Olá meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Pessoal, estamos aqui com essas pecinhas, protetor térmico. Isso aqui é aquela pecinha que estala, tec, para um pouquinho e depois sua geladeira faz de novo tec. Esse é o protetor térmico, tá? Protetor térmico. Agora, vou mostrar esse. Esse aqui é o relé, certo pessoal? É um relézinho do motor da geladeira, motor pequenos, inclusive esse aqui é o motor da Embraco, né? O motorzinho da Embraco. Esse aqui é aquele relézinho que você ouve, que ele faz aquele barulhinho quando o protetor térmico, quando ele recebe o sinal da energia, para ligar ele, dá aquele cliquezinho e a geladeira liga na hora. Quando está com problema ele faz tchê e daí esse aqui estala, certo? E as pessoas muitas vezes ficam culpando essas peças, achando que é uma, achando que é outra. Mas agora nós estamos com um vídeo bem importante aqui, tá? Porque esse vídeo é parte 2, certo? Parte 2. Esse vídeo aqui é parte 2 de consertos da geladeira, ou seja, do conserto da geladeira. Esse aqui é o vídeo parte 2. Eu quero que vocês não se confundam, pessoal, certo? Entenda bem claramente aí qual que é esse vídeo. Esse vídeo é parte 2, tá? Vamos colocar aqui o protetor térmico. Em seguida você colocou o protetor térmico, daí você coloca o relé. Aí, agora vamos colocar na tomada. Vamos colocar aqui. Primeiro vou colocar aqui, ó. Tá? Coloquei um fio, agora eu vou colocar o outro. Mas primeiro vou colocar na tomada, para ver como é que está aqui o negócio. Que eu expliquei para vocês que esse vídeo aqui é parte 2. Por quê? Porque no primeiro vídeo não deu para fazer tudo o que a gente queria fazer. E nós vim explicando, pessoal, nesse vídeo, a respeito de uma coisa muito interessante, que é porque a geladeira não gela, mesmo não estando aparecendo furo de vazamento. Não tem furo de vazamento. Não tem marca que vazou, certo? Então entenda isso aí. Não tem uma marca, nenhuma marca onde tenha vazado, não aparece vazamento, não aparece furo, não aparece nenhuma quebra na solda, não tem nenhuma solda quebrada. Então, onde que está o problema? Certo? Não tem solda quebrada, não tem furo de vazamento e o motor está funcionando. Mesmo assim a geladeira não gela. Vocês entenderam? Quer que eu explique mais uma vez? Posso repetir, beleza? Não tem nenhum furo de vazamento, certo? Para poder ter vazado o gás. Nenhuma solda quebrada e nem marcas ou manchas, como eu expliquei, sempre aparecem manchas, nenhuma mancha de vazamento de óleo. Nem aqui e nem no congelador em cima. Certo? E o motor está funcionando, mas a geladeira não gela, tá? Não gela. E aqui, nós sabemos que essa grade tem que aquecer, não está esquentando nada. Quando a grade esquenta, é porque tem gás. Se o motor estiver trabalhando, a geladeira vai esquentar essa grade atrás, desde que tenha gás. Agora, se não tiver gás, não vai aquecer, certo? Então agora eu vou colocar aqui, esse fiozinho, no protetor térmico, vai iniciar a funcionar. Olha aí. Motor funcionando. Tremendo, roncando, legal. Só que fica no mesmo grau, isso aqui, não aquece aqui. Esses canos de trás não aquecem. Então eu expliquei no vídeo anterior, que era a primeira parte, e que esse aqui é a segunda parte. O que nós vamos fazer para descobrir se há um vazamento? Vamos cortar um cano, esse aqui. E vamos ver se esse motor tem compressão. Já que não tem vazamento, não tem nada quebrado. Não tem cano furado, então tem que ter, em algum lugar, um problema. E qual o problema que suspeitamos? Suspeitamos que esse motor esteja sem compressão. Olha aí. Vocês viram a fumaça aqui, o cheiro de gás expirando, né? Tudo indica que o gás estava aí dentro. Mas outra coisa indica também. Indica que o motor não tem compressão. Olha que coisa suja que tem aqui na minha mão. Olha em cima da minha unha. Lama pura. Olha aí. Isso indica também que deve ter um vazamento. Isso pode ser que o motor esteja até compressão, mas pode ter um caninho furado, gente. Se tiver um caninho furado, ou tiver um furinho minúsculo no congelador, como eu falei, só microscópio, talvez vai localizar um furinho desse. É, só um microscópio, talvez consiga localizar esse furinho. Então, um furo desse é só, somente colocando gás e passando um isqueiro com faísca, com fogo, né? Com fogo já, pode ser que localize o furo. Tá? Porque não consegue achar assim. Não tem sinal de ponta de faca. Não tem sinal de nenhuma ferramenta ter cortado nada. Então, é complicado. Vamos abrir aqui, ó. Porque nós abrindo aqui, ó, escuta aí, o barulho do ar entrando, ó. Olha o barulho. E aí, pessoal, o barulho do ar, você abre de um lado, o ar entra do outro, né? Aqui entra, ó. Aqui só suga. Ó, escuta aí. Vou deixar o dedo. Certo? E aqui, se o motor estiver bom, vai soprar. E muito. E olha aqui, pessoal. Tudo indica que tem água. Observe aí. Eu vou colocar uma coisa aqui no chão pra vocês verem. Eu tô vendo espirar aqui, ó. Olha aí. Eu acredito que vai sair mais. Olha aí. Tá espirando. Vamos ver se é, pessoal. Esse filtro aí deve estar cheio de lã. É assim que a gente aprende a consertar geladeira, galera. Consertando. Olha aí, ó. Tá espirando. Tá lameando tudo aqui, ó. Olha aí. Olha aí, gente. Isso aí não é truque. Tá? Isso aí não é... Fake. Isso aqui é verdadeiro. É real o negócio. Tá. Agora eu vou deixar esse papel aqui, ó. Vocês viram que tá tudo melecado, ó. Então, um filtro cheio de lama... Como que a geladeira vai gelar? Não tem condições. Mesmo que tivesse gás dentro. Mas não é gás, gente. Com certeza, nós não conseguimos enxergar o furo no outro vídeo. E como eu expliquei pra vocês, é só com um microscópio, talvez, pra enxergar o furo. Porque somente o gás consegue passar por esse furo. Isso é um furo que acontece no alumínio, mesmo que você não faça nada, não fira ele. Acontece, se cria esse vazamento, porque o alumínio se desgasta com o tempo. Tá ok? Então, vamos experimentar, ver se o motor tem compressão. Pra aqueles que são alunos e pra aqueles que querem descobrir se o meu trabalho é verdadeiro, eu vou dar a opção de observar agora. Tá? E também pra aqueles que acham que é só com bomba de vácuo que você pode trabalhar. Tá? Cada um faz como quer. Eu não tô nem aí. Minha parte eu faço. Quem eu puder ensinar, ensino. Aquele que achar que eu tô errado, procure outro que ensine. Mas a verdade é essa, galera. Tem gente que acha que é só com bomba de vácuo que você pode fazer alguma coisa. Então, se você acha que é só com bomba de vácuo, te vira aí, que eu me viro aqui. Beleza? Não esquenta a cabeça não, que eu tô de cabeça fria. Tô tranquilo, tô trabalhando, tô assistindo daqueles que querem aprender. Quem não quer, o problema é dele. Não esquenta a cabeça com os outros. Eu vou esquentar a cabeça comigo e com o meu trabalho. Olha aqui, ó. Tá? Já eu vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada aí, galera. Eu vou fazer compressão aqui, ó. Vocês tão vendo a meleca que tá caindo no chão ali, ó. Olhem lá. Olha o que tá caindo ali, ó. Vou até aparar aqui, ó. Eu vou virar o papel pra vocês vir do outro lado agora, que esse lado tá sujo já. Olha o que tá saindo. Misericórdia. Negócio que tá nojento. Já derramou. Olha a quantidade lá no chão, ó. Isso tá saindo de dentro da geladeira. Tá? Quer aprender a consertar a geladeira? Começa aí. Só que alguns falam que precisa de bomba de vácuo. Eu não uso minha bomba de vácuo. Tá ali sobrando aí nos cantos, jogada. Porque não preciso dela. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que faz se tirar, fazer o vácuo numa geladeira dessa. Se você não quiser usar as bombas de vácuo. Eu não gosto de usar. Olha aqui, ó. Tampa. Tampa bem esse cano aqui, ó. Primeiro você deixa aberto aquele de lá, como eu fiz. Olha aí. Tem que achar uma borracha molinha. Esse aqui é duro. Vamos ver. Ó, tampa aí. E aí você solta. Tá? Deixa eu pegar uma borracha molinha pra vocês verem. Isso aqui vai dar uma meleca, galera. Sai um monte de sujeira aqui de dentro. Deixa eu pegar uma borracha molinha de centrífego aqui. Pra vocês verem. Dá uma olhada. Eu até vou colocar um... Alguma coisa na frente aqui. Pra vocês verem que isso aqui vai encher de lama. Essa gelareta é cheia de meleca dentro. E tá caindo mais, ó. Não precisa nem fazer vácuo. Olha aí, pessoal. Vácuo em últimos casos. Mas por enquanto eu vou encher essa lama aqui. Olha aí. Tá vendo? Vou deixar esse papel aqui. E vou fazer pressão. Só pra não ver a quantidade de sujeira que vai sair daí dentro. Tá enchendo o chão de lama. Olha ali, pessoal. Quantidade de óleo com água, barro. Tá dentro dessa geladeira. É. Não vendo. Agora, eu vou mostrar pra vocês como faz o vácuo. Como faz o vácuo? Pega uma borracha de centrífego aqui, ó. Não precisa ser inteira. É um pedaço só. E aperta no bico aqui, ó. Aqui, ó. Aperta. Segura forte com o dedo. Depois você solta de vez. Olha aqui como eu tô trabalhando. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo a pressão que saiu? Chegou a jogar o plástico. Olha aqui. Vou fechar de novo. Olha aí. Vou segurar até que o dedo aguenta. Quando aguenta mais, você tira. Ó. Espera aí. Tá vendo, pessoal? Assim você faz vácuo. Faz umas 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes. Segurando a pressão. Você segura a pressão ali. E depois você solta. Quando você solta, ele dá aquele espiro. Solta toda a sujeira longe. Sai óleo. Sai graxa. Sai água. Sai de tudo. Olha aqui, ó. Vou tampar. Você tampa até que você aguenta. E mantém o outro cano do motor de lá aberto. Daí solta, ó. Tá entendendo, galera? É por isso que muita gente fala. Olha, tem que ter bomba de vácuo. Realmente, a bomba de vácuo é legal. É bom. É ótimo. Mas quem não tem, não precisa dela. Entendeu? É assim que eu faço o vácuo. E nunca tive problema. Olha aí, ó. Tá vendo aqui que a bomba de vácuo puxa? Isso aqui. É a mesma coisa. Se eu colocar a bomba de vácuo aí, não vai dar diferença, pessoal. Vai ser a mesma coisa. A gordura, a sujeira. O líquido que tá pra cima. Tá? Então, olha aqui. Vou tampar de novo. Tá vendo aí? Muito óleo. Muita sujeira. Beleza, pessoal? Essa é a maneira simples de fazer vácuo. E também de vocês entenderem se realmente a geladeira está com vazamento. Assim descobrimos que tem vazamento. Por quê? Porque tá cheio de água dentro do filtro. Então, se dentro do filtro estiver cheio de água, é porque tem vazamento no congelador. Alguma coisa, algum furinho, mesmo pequeno, ele sugou e puxou pra dentro do congelador a umidade, o gelo. E então, você vai precisar fazer uma limpeza. Olha como fica as mãos. Tá? Isso aqui tá saindo de dentro da geladeira. Isso aqui é o verdadeiro vácuo. Então, faz do jeito que você achar melhor aí. Se quiser colocar a bomba, beleza. Se não quiser colocar a bomba e achar bom fazer desse jeito, você faz. Caso você não gostar, você pode mudar. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Beleza? Tchau, pessoal. Este é o vídeo 2. Concerto de geladeira.